Seja em Pessoa 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 Mas a rota tá... o que? Só tá subindo ou tá metendo bala do nada? A rota tá subindo aí mas tá metendo bala do nada? Não, eu tava aqui olhando aquele lado que a rota e a rota começou a meter bala Pode crer, nossa Cara, cuidado com esse petróleo aí mano Vai machucar sua pele, velho Cara, tudo machucado ali, tio Ô inteligência É inteligência É que eu tenho que tá ligado e ir pra trás Aham, tipo Tá uma zona isso aqui De boa, de boa, já começando O vídeo aí, é o seguinte O P tá ali, eu tenho que falar com ele daquele negócio dos 500 mil, velho Eu tenho que falar com ele dos negócios 500 mil lá Então, vamos lá Ele tá lá no P, mano Deixa aquele like e se inscreve no canal Começar um vídeo de terça-feira aí com vocês Mano Ah, depois eu falo Vamos lá, vamos lá Os caras falando que a rota tá subindo o morro ali direto Eu só quero ver como vai ser a reação dele Mas eu tô tentando ver o que eu vou falar com ele, tá ligado? Na hora sempre sai alguma coisa, vamos lá Chegamos no P, ele falou que ele tá de helicóptero aqui, mano Não vejo helicóptero aqui não, tio Vamos lá no finalzinho, mano Ah, o helicóptero tá lá, velho Caralho, bicho, estacionou o helicóptero daquele canto ali, velho Tá porra E aí? E aí, suave, mano? Caralho, estacionou bem aí, velho É, pô Tá porra Daqui a pouco eu tô tomando multa Ah, certeza, mano Então... Caralho, tá sumido, hein, velho Eu tô, mano Tô tendo que resolver umas coisas lá no exterior, tá ligado? Pode crer E o dinheiro, como é que tá? É, ainda não paguei o advogado, não, né? Ainda não paguei o advogado, não Pode crer, mas você falou que tava ruim de dinheiro, né? É, eu tô ruim de dinheiro, né? Quando eu tiver que pagar, eu vou falar com bem pouco de dinheiro, tá ligado? Mas... Pode crer, então Esse é que é o problema, mano É que eles pediram pra me cobrar você esses quinhentão, velho Ah... É que eu tô trabalhando pros caras agora Tipo, eu cobro pros caras, tá ligado? Que tá devendo Aí ele fala, pô, vê quando você vê o Pedro aí, mano Pede... Pra pegar a parada com ele lá, que não sei o quê Tranquilo, qual o seu passaporte aí que eu vou te passar aí? Não, mas aí que você tá Mas se você não tem dinheiro, eu dou uma enrolada nos caras, filho Eu ia falar Ele tá... Não viu o cara, não Você que sabe É, mano, tenta dar uma enroladinha lá, tá ligado? Eu vou dar uma enrolada, vou dar uma enrolada Se começar a dar ruim pra você, aí eu... Ah, tá de boa, tá de boa Não é que eu vou ficar zero, zero, tá ligado? Eu vou ficar com pouco dinheiro, mas... Eita... Tá ligado, não Tá tranquilo, tá ligado É só... Se ele perguntar, fala que eu não te vi ainda, tá ligado? Tá de boa Tranquilo, tranquilo Só que... Porra, eu vou ter que ir lá na Colômbia depois, velho Você quer que te dê uma macarona? Você tá de L, né, mano? De L é uma coisa bem rápida, hein, velho Mas será que os caras tão lá? Não sei, gente Pode ir lá agora Você quer ir lá? Porra, e meu carro? Deixar aqui é seguro, mano? É... Não Eu acho melhor... Ah, gente, vai pro aeroporto Lá tem... Tem um porteiro lá que ele guarda pra você Na moral? No aeroporto? Na moral Na moral Você não se lembra daquela vez lá Quando a gente tava voltando lá Da... Na Colômbia Por aquele perrengue todo Que a gente tava sendo perseguido Aí eu guardei o helicóptero lá no hangar lá A gente foi lá e buscou o... Pode ir crer, pode ir crer Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente encontra lá Caramba, vou ter que ir lá guardar o carro, mano Vou pegar carona com ele ali Que ele tá de L, né, mano? Dei essa bola pros caras Dei a bola, hein, mano Eu sabia que ele tava meio sem dinheiro, mano Então eu já... Já perguntei como é que ele tá com grana Como ele não tá com muita grana A gente deixa quieto Mas é uma boa ação ali Vamos lá, vamos lá Tem que guardar esse carro Vamos guardar ele no carrito E vamos ir lá colobita Mano, eu vou lá colobo com essa roupa aqui mesmo, mano Quero saber de roupa... Roupa porra nenhuma não, gente Cara, vamos ver como é que ele vai saber que eu tô com uma roupa... Qualquer lá, velho Só quando eu me apresentar a ele Eu vou lá e boto um terninho, filho Ah, é? Eu só não sei onde é que entra aqui nesse aeroporto Não é aqui Acho que é ali na frente, deixa eu ver E aí, vai subir? Vai, porra Sobe, hein Sobe, caralho Porra, mano Vai subir ou... Manca essa porra Rapaz, será que não tá mais aqui? Ah, não tá Onde é que guarda? Vem cá, vem cá, ó Deixa o carro aqui, deixa o carro aqui Vou fazer com o porteiro ali, peraí Tranquilo Já de boa, já até levou Vamo lá Vambora, 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 mano Pegar uma caroninha aqui, né, mano Pô, já que eu dei essa bola aí O cara pode me dar uma carona de helicóptero, né, mano Calma, é que eu deixo ver Que se pá, vai vir um amigo meu aí Vai ajudar a gente Tranquilo Tive que pegar esse trampo aí Pra ter alguma coisa, tá ligado? Tipo, afopego, tá ligado? Quando se afopego, eu já tenho um... Ah, eles tão pagando bem, cara Não tá ruim, não Quatro Cinquentinha, tá ligado? Caralho Cinquentinha tá bom, tá não? Já, é, já tá bom, já, mano Assim de início, né? Exatamente, após Só tem que cobrar, mas o ruim É os caras que eu vou ter que cobrar depois, né? Se eles mandarem eu lá na favela lá Dos outros caras, eu tô ferrado Tô ligado, tô ligado Mas os caras não sabem que ser trampo com a cidade Exatamente, mas vai que já me viu lá Você sabe como é que é os caras, né? É, verdade, é Morador Morador até acaba se fiando nisso, né? Tá vendo? Metadinho Tá esperando o que? É um amigo meu Ele só teve um probleminha com o carro dele Mas ele já tá chegando na garagem Já ele vai vir pra cá Deixa eu ver se ele vai vir com a arma Que pelo menos já é uma segurança, tá ligado? Esse cara daí é de boa Pode ficar tranquilo Eu tinha que tá com uma roupa adequada Cara, nem sabe de roupa, tipo Que roupa adequada? É, que ele falou que se eu fosse cobrar alguém Eu tinha que tá usando terno Esse caralho Tinha até pego, mas não ia usar porra nenhuma, não Se ele não souber, tá bom Se ele souber, me demite, aí acabou Ai, ai Mas onde você vai ter que ir lá, mano? É ir lá com os Colombianos mesmo Ou é alguém que mora por acaso? Eu tenho que falar com o tal de Marechal lá É, esse que é o problema Mas eu só vou falar Eu vou chegar assim, ó Vim aqui, mano Mas se não quiser pagar Tô cagando Não, fala que aí Depois tu fala Depois você fala Que apontaram uma arma na sua cabeça Sei lá Exatamente Cara, esse de qual por aqui é sinistro Vai pegar uma... Vai pegar uma caixa e vai vir Puta porra É, rapaz Você tá com um colete aí Debaixo da blusa ou não? Não, tô com colete não Beleza, então Só cuidado, viu? Que isso, caralho Já vai fazer o que, porra? Não vou fazer nada Porque você se lembra da última vez, né? Ah, sei, feio Da última vez Tomou um tiro de raspão Teve os boludo lá, tudo Lá no hospital Não, mas aí Você avisa que você tá ali pra lá, caralho Não, a gente já avisa, né? Caramba, ele tá... Tá brabo, hein? Pô, cara, demora da caramba pra vir, velho Vamos buscar aí na favela São os motores aqui Meu pai do céu Fiquei sabendo que os coxa tá em treinamento, né? Hum... Não, não sabia não É, tem sempre um pra um lado, né? Acho que tá... Acho que tá bom, velho Acho que tá em treinamento Aí quando tá em treinamento Aparentemente os bandidos são bonzinhos Só tem três viaturas aí só Duas É Tô ligado Os caras já pegaram outra viatura já, velho Até, velho Duas viaturas no meio do campo, velho Tá ali embaixo, ali na garagem Ele já tá subindo, já Tranquilo Você não acha melhor aí todo mundo junto, não? Pode ser Eu vou... Tem dois Tá o... Eu vou... Eu vou pegar o... Minha dupla, tá ligado? Será que você me entende? Vou... Ele vai vir junto aqui, se quiser vir mais um Eu vou... Beleza, eu vou... Não, acho que não... Eu vou com minha coisinha lá Que dá pra levar quatro lá Tranquilo, tranquilo Eu vou... Eu vou pro seguinte Ô... Eu vou trocar de roupa aqui então Pegar uma máscara e tudo Se não quer até a não, mano Que que é pra acontecer, mano? É Pegar uma máscara, alguma coisa, você não tem não? Eu tenho ali na casa Eu acho que tem aqui no helicóptero Tem aí? Qual que é? A... Tiqueta 54 aí Vou avisar aqui no radinho Pra gerar os que não tá lá na Colômbia lá, suave? Suave, suave Vou botar no aguardo E aí, Pedrão Ai, velho Já ia fazer uma coisa Já vai fazer outra, mano Olha as ideias de certidade Ó... O... O esquisito aqui Ele vai cobrar uns bagulho lá na Colômbia lá, tá ligado? Cobrar de advogado Que tá trampando agora de advogado E aí, se der B.O. Mano... Né? Desculpa, a gente fica segura Pô, mas avisa que a gente tá indo pra lá, mano O helicóptero é foda Não dá pra ouvir o que os cara fala, velho Ó, a última vez que eu botei máscara deu ruim, mano Certeza, de máscara? Tranquilo, mano Ó, tô vendo aqui, tô vendo aqui, pô Tem um óculosinho aqui, uma máscara aqui, tá tranquilo, pô Mas a última vez deu ruim, você esqueceu que eu botei a máscara? É, você vai ficar sem, mano Ah, ele falou que vai ficar sem máscara, né? Vai ficar sem máscara? Avisa que a gente tá indo lá, mano Não, avisa aí, avisa aí, vou avisar, vou avisar Cara, os caras vêm pra cobrar 20k e eu cobrando 500 mil do Marechal Olha as ideias disso aqui, velho Meu pai do céu Chegamos, ó De helicóptero é outros níveis, né, velho É outros níveis de altitude, velho A gente já chegou no local, no barco tá lá no fundo, ó Ó, aquele barco meu, quem lembra? Quem lembra? Meu barquinho Tem uma vez que fica lá nas pernas O que que essa porra desliga o motor, mano? Ele vai matar nós, caralho Calma, pô, só pode se marar Que isso, mano O cara fica desligando o motor, tio O cara é bom no helicóptero aqui, hein, mano Porra, eu sorro pra caralho isso aqui, velho Nunca perguntei também, velho Avisou que a gente tá aqui, mano? Avisi, avisei, relax Desligou, desligou Mano, eu não vou ficar Você quer ir lá na loja ou pra lá ver se consegue tirar? Quer que dê um empurrãozinho aqui, velho Não, vou botar aqui a máscara aqui dentro Tem na bolsa uma máscara se eu tenho uma A bolsa tá aí atrás Ah, já deu aí, já É, porque ele vai cobrar o bagulho de advogado, né, então se ele tiver... É, 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 eu não posso ficar a máscara não É outra coisa Eles vão vir aqui? É, não sei Fala aí com eles aí pra eles virem aqui, mano Porra, os caras de AK aqui, mano, meu Deus, velho Que merda que eu tô fazendo, velho Já tô vendo que eu vou ser demitido, vou nem me receber, tá ligado? Mandei mensagem presa aqui, mano, vamos ver se responde Eles tão olhando as web, mano É muita gente que tem esse helicóptero aí, não, né? Então, assim, é só eu que tá aí, né? A princípio da princípio Eu nunca vi... Eu nunca vi ninguém com outro, né? Pode ter, mas... Vamos saber que é tu que tá aqui Eu acho que eles vão me reconhecer Eu espero, né? Espero que eu não metralhar, né? Não, eu te amei aqui, né? É, eu vim aqui hoje mais cedo e não tinha ninguém, mano Vamos ver se vai tá aí, né? Olha aquele helicóptero bonito, né, velho? Pô, só tem esse Golfo na cidade de Ogora aí, mano É, é, velho, só tem esse carro, essa porra aí, velho Nem usei ele, mano Peguei ele lá Nossa, um pane aqui Vou pegar aqui na... Ah, essa é a que esses caras vai vir Deixa eu ver Preciso levar meu lancer lá no... O lancer, cadê esses caras, mano? Que demora, tipo... O sujeito eu vou ter que passar esses colombianos, mano Até aparece É mais fácil de jogar daquele penhasco lá de cima da ponta e cair quicando até aqui embaixo Eu acho que sim, mano, mas ele tá meio ocupado, se pá, hein? Você acha que alguém se machuca, cara? Você acha que alguém se machuca, cara? Você cair lá daquela pontinha lá e descer lá? Puta porra! Não, não deve se machucar, não, pô Não, ali só vai... Não vai acontecer nada contigo, não, pô Quer testar lá? Não se deixa lá Eu acho que não machuca, não, velho Que a altura é pouca, velho Eu tô quase do tamanho da... 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 de lá, velho Você... você quer pular lá pra ver? Eu te levo lá de helicóptero Vamos lá Tá, tem medo de altura, velho Pô... Pode ir pra mim É, pô... aí fica ruim pra ele, né, mano Pode ir pra mim, pô Rapaz, maluco, velho Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma voltinha aqui na Colômbia aqui, ver se não... Vamos ver uma caminete deles, alguma coisa assim, mano Pô, se fosse bandido, já teria roubado todo mundo aqui, velho Se fosse, né Quer ainda dar uma olhadinha por aí? Se fosse bandido Bora, bora, bora Ué, não tem o que fazer, vamo lá Sempre fica ali perto do galinheiro, mano É, vamo ver, se pare só pra mim, mano Só que eles são tão preguiçosos do jeito que eles são, né Isso Vambora, vambora Vou ter que subir e ficar olhando pra ver se os caras tão vindo A parada aqui é meio ruim também Acho que é tão alto não, vai calar de cima, não se machuca não Cara, vocês estão vendo que o meu áudio fica meio que mudando, tá ligado? O áudio do meu microfone, meio que chiando Eu já sou um preu novo, tá ligado? Eu tô esperando chegar, mano Porque o meu quebrou, mano Então tá quebrando galho isso aqui Eles não te responderam lá, não? Eles não te responderam lá, não? Não, não Tá nem lendo, mano Pô, qual é, mano? Cadê esses caras ali? Eles já estão com o bucho cheio de dinheiro, cês porra, mano Lembrar pra roubar É, vamo Vamo roubar o banco, sim Não vai dar nada, não Aqui, velho Aqui, o banco deles? É, acho que tem É, o único da Coloma, né? É, louco tisão Roubar os caras Tem... Ó, é melhor Avisa que não tem ninguém, mano Porra, vim aqui de novo à toa, mano Esses caras, hein É, mano Foda, velho Vamo lá no aeroporto deles que eles tem lá, tá ligado? Tem aeroporto aqui deles? Tem, tem, pô Ai, pinguim, é só a chance, né? Se ele pular daqui, vai não? Vai, pô Aqui, pera que eu vou abrir as portas aqui Ai, pinguim, vai lá, vai lá Aê, vento bom Cuidado aí, mano, você passou limpando ali, amor É, pô Pra você pular logo Pulei pinguim, pulei pinguim Pinguim, mano É eu não, faz essa ponta Pra você ir raspando ali, pô É só um pulinho só, pô Não, tá tranquilo Será que vai estar aqui, os caras? Eu chuto aqui, não Mano, pra que isso, velho? Calma, tchau, pão Eu rasguei eles também, se ele vai jamais Tá uma piscina dos caras ali, velho É, sem um cativeiro, só Só pra deixar vir Eita, pô Acho que era piscina, velho Quer ficar lá dentro, lá? Deixa quieto Não era nem pra gente estar aqui, tá ligado? É, a gente é maluco mesmo, né? Não sei, volta ou esperar mais um pouco? É, mano, tipo O melhor local é ficar aqui na colômbia Vocês estão tudo armados e esperar os caras Ou... Não vai precisar... Olha o carro ali embaixo, não é não? Vou? Cadê? Ah, moto lá, lá Acho que é uma moto, na esquerda Moto? Ah, na esquerda, rapidona lá, na esquerda Você virou errado, já era Vai, voltando aí embaixo, aí Ah, ali, na esquerda, ali, ó É, na esquerda, ali, na estrada Tá aí pra fronteira Vai me indicando onde que tá Porque eu não tenho muita coisa Tá aí embaixo, tá aí embaixo Ah, tô vendo Ah, aí ela aí, ó Eu acho que é os caras não Só essa que tá de branco Puta, é boludo Avisa aí, avisa aí Não, ele tá de bravo Não, 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 não Vou forçar um rato Vou forçar um rato Porra do sacanagem Passou um outro, agora eu não sei quem é Ô Pedro, que o pinguento pula que ia pular na água Ia pular na água? É, o pinguento falou Mas vai fazer nada Vamo todo mundo pular na água então, pô Tá doido, tá doido Volta, 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 volta Volta, volta Mete doido não, cara Uhuuu Pô Ô bicho doido O bicho foi, mano Eita, carai Deixar quieto, fi Ele não viu que eu cruzei os dedos lá na hora que eu falei que ia pular se ele pulasse Vamo buscar, pô Vamo buscar aqui, não sei que nada Não, mas calma aí, mano É alfívio Não é te doido não, hein Pô, é alfívio, mano Calma, calma Não arrisca muito não Porque ele sabe nadar Calma, mano Tem uma pedra gigante aí embaixo, hein Tem um iceberg aqui? É, acho que é um iceberg de pedra, velho Não vai conseguir subir não Pode subir não Tá gelado, tá gelado Tá gelado, tá gelado Eita Sobe, sobe, sobe Mete ele, mete ele, mete ele, mete ele Na linha Ih, mano, olha ali Tem um carro deles ali dentro da água Tá vendo? Dentro do Colombiano ali, ó Dentro da água Rapaz, cê vê muito, hein Cê não tá vendo esse... Aí o carro embaixo não? Embaixo do... Agora eu já não vejo mais Tá debaixo do helicóptero Tô vendo não, mano Nossa, tá ali o carro deles, velho Jogaram o carro ali dentro Eu acho que eu tô vendo Não tô vendo, não Tô vendo não Uxi, tem um carro deles ali, velho Ô, uma pergunta Eu uso a maçã Ai, ai, cuidado 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 a helicóptero Cuidado a helicóptero Ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ô, chefão Os cara meteu o louco lá, mano Nós lá na frente lá, moleque lá Que que houve? O cara colocou aquelas barreiras louconas lá, mano Aí eu bati o carro porque eu não vi Aí o cara chegou apontando arma, falando Desce, monta a mão É, o Farc Falei bem assim, mano Falei bem assim, mano Vamos lá, mano Falei, não Lá na frente lá É só um só Um abandonado lá sozinho Falei bem assim, cara Tu vai realmente fazer isso, mano? O cara lá Continua cobrando, falando mal, mano E como que era a boina dele? Ele era capacete Capacete de... Capacete de... Porra, os cara Tão fazendo treta com os colombianos, meu O que que eu tô fazendo aqui, velho? Eu não conheço muito os colombianos, não Não veio muito aqui, não Pô, caralho O cara falando rádio Pra tentar usar a boina, né? Faz o seguinte, faz o seguinte Eu vou acompanhar vocês no helicóptero, ligado? Vocês vão na avança aí, eu vou acompanhar vocês aí Vamo lá Bora lá, mano Bora que o helicóptero é mais seguro, mano Meu Deus, o que que deu ali? Ah, bateram nos caras Os caras tão tratando com mal Falta de educação Os caras tão nos devendo um monte de arma Mano, paz e amor, fi Eu quero só cobrar o cara, mano Calma, pessoal Sei lá, mano Vocês arrumam uma treta com tudo, caralho A gente tem que falar com o Marechal, mano, né, mano? Ih, as barreiras aí, ó É esse cara aí? É esse cara aí, ó Deixa eu chamar pra pousar aqui, peraí É a lemantinha dele Não, não, não Cuidado a arvorinha É, é Colomba, é Colomba, é Colomba, rapaziada Cuidado daí que tem surf aí, putz É, cuidado a árvore Relax, relax, velho, é profissional Relax, mano Pode crer, mano Mas sei lá, mano Não é um lugar muito safe de parar, não Relax, né Derrubou o L da DB Bora com calma aí, mano Vamos fazer amor aí Calma Pra que que ele tá andando armado aqui, velho Mano, eu tenho que viajar em 20 minutos, então Fala que era colombiano? Tá ali, tá ali, ó Do outro lado ali, ó Cuidado aí com a corrida, mano Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Pô, mas tá mesmo, mano Eu vou fechar tudo de barreira aí Carai, velho, e isso? Mas ele tem que ir devagar Aba-los comigo, my friend Que queres, mano? Que queres, mano? Primeiro, vamo tranquilo Eu, o hombre, aqui Queres fazer o meu trabalho Entende? Eles façam o meu trabalho Só uma pergunta O Lomarechá está por aí, irmão? Não, irmão O Lomarechá não está aqui no momento Ele está descansando Sua família Correto E sabe se ele vai aparecer por hoje, amanhã? Creio que amanhã o Lomarechá aparecerá na Colômbia, irmão Ah, sim, correto Tranquilo, irmão Sempre está descansando Sem problema, sem problema O Lomarechá deixa nos outros Trabarrar Como os escravos, os AK E o Lom só fica descansando, irmão Pode crer É, porque o Lomarechá Estão devendo 20 AK Estão devendo para mim 20 Heavy Pistols, irmão É, mano É, mano É, mano Mas tudo bem Jú É 20 anos Eu não conheço cada das coisas, irmão Eu sou novato, irmão O Lomarechá certamente Entrar em contato com os servos logo ali Esperando contato a dois, irmão É, mano Mas claramente irei conversar com ele E falarei sobre isso Tranquilo, tranquilo Vambora Tá de boa, né? Só o Lomarechal que resolve Exatamente É só o Lombre Vambora Colômbia aqui Poisana Muita gente Muita gente Marechá que é bom nada Olha lá, olha lá O cara ficou puto, ó Um monte de gente ali Ah, é, guys Eu vou fazer o seguinte Fazer um corte aqui Que eu tenho que sair rápido E já volto Só um segundo Voltando aqui É o seguinte, mano Meu advogado mandou vir nesse local aqui Esse carro que aparentemente é dele Vamos ver o que que tem aqui, velho Será que é a casa dele aqui, mano? Casarão, hein, tio Tá ganhando dinheiro, hein, mano Putz, ele vai perguntar do cara lá Certeza, velho Eita, porra Eu tô pulando no muro do cara, mano Eiii, caramba, velho Porra Olha aí o que aconteceu, mano Eu tava vindo pra cá Um taxista bateu no meu carro, velho Você acredita? Fui tentar atrás do cara Eu não achei ele Deu sorte, velho Sorte que esse carro é lerdo pra caramba Nem vou usar mais essa merda Só prejuízo, velho Acho que aqui é a casa do cara, velho É, mano Ah, ele tá lá no fundo da casa Nossa, velho as ideias Eu tô tentando entrar na casa do cara Que tá aqui no fundo, velho Olha a casa do cara, mano Que isso, tio Eita, porra Tá bem aqui, hein, mano Caralho Opa Opa Isso, Daniel Tranquilo, tranquilo Já veio até de bermudinha Quer dar um tibum, hein Que isso, rapaz Nada Eu tô indo lá pra aquele local lá Pra pegar o dinheiro dos caras Tá É o seguinte Provavelmente eu vou estar te mandando Uma mensagem Porque talvez Eu vou ter que estar falando com Acho que o general Lá da Colômbia, tá? Ah Eu só vou combinar com ele direitinho E tento mandar Uma mensagem pro senhor Agora se eu puder trazer ele aqui no Brasil Ia ajudar bastante E... Ah, ir lá na Colômbia Buscar ele pra vir aqui? É Você vai lá na Colômbia, não vai? É, eu tô indo lá Pra ver se ele tá por lá Claro Se ele tiver Se o Marechal tiver por lá Você já tenta receber E se possível trazer Esse rapaz aqui Eu te passo o nome Por mensagem Se eu não te passar nada Porque é pra deixar quieto Porra E quando você for receber do pessoal lá do morro É... Já tem duas semanas que tá Que tá devendo o escritório Já tenta comprar Mas é só aquela pessoa ou tem mais alguém? É... Você fala do morro? É Eu acho que é só ele Corre... Foi com ele que eu negociei Então... É... Cobra duas... 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 Dois semanais pra ele Aí dá um milhão Cobrar duas semanas? É... Porque fala... Tenta conversar com ele lá Poxa... Você... O rapaz lá falou que... A gente tinha negociado desde semana passada O senhor não pagou E agora já vai começar outra semana Então... Falar pra ele que subiu pra um milhão É... Se ele quiser pagar duas semanas As duas semanas, né? Porque a gente... Ah... Ele tá te devendo duas Isso... Ah... Correto... Eu vou falar com ele então Tá... Tinha marcado aqui Eu tenho que falar com ele mesmo hoje Ok... Se o senhor conseguir receber isso daí Pode pegar 5% pro senhor Tranquilo... Tranquilo... Vou tentar resolver isso aí Então mais rápido então Tá certo... Aí o rapaz lá da Colômbia sempre fala, tá? Caralho... De boa... De boa... De boa... Eu não telefonei amanhã Tá bom... Tá certo, seu Toninho Valeu... Obrigado viu... Falou... Até mais... Bom descanso aí... Caralho... Bom trabalho... O cara tá ruim ele não hein tio... Tá porra... Nem falei com a moça ali, que cara achar ruim Deixar quieto Caraca, a casa do cara aqui, tio Mano, 1 milhão O cara não quer pagar 500 mil, vai pagar 1 milhão Ah, vou ter essa notícia com ele Vou ter que dar essa notícia pra ele Se não, deixa eu ver onde que ele tá Nossa, vou ter que levar esse carro na mecânica Eu vou trocar, vou trocar, vou pegar uma moto Vou lá, vou lá, ele mandou mensagem Eita, caraca, que que tem um ônibus aqui, velho Eu falei com o Pedro aqui, ele falou que tem colombiano lá, velho Agora tem colombiano, então já vou lá, já Já vou lá, facção de marechal, ó De boa, de boa Nossa, vou ter que cobrar 1 milhão, velho Nossa, vou ter que dar um corte aqui, guys Vou dar um corte, eu vou trocar tudo E pegar a roupa pra poder ir pra lá, né Agora eu tô de carro Então, já volto com vocês, velho Opa, mano, ó Boas dias aí, mano Boas dias Vou sair do carro aqui, só o setor, mano É o seguinte Eu vim de Brasil pra falar com o Lomarechal Ele se encontra Então, olha, mano Normalmente ele não está Ah, correto, correto O senhor sabe se ele vai voltar por aqui Por hoje, amanhã Ah, olha, mano Só um segredinho que eu vou fazer com ele Correto, correto Beleza Deixa ele falar no radinho lá, mano Caraca, errou Eu tive que pegar outra roupa, sabe o que? Tava tendo um Então, fui chegar na favela lá Uns caras armados mandaram eu vazar de lá, velho Eu peguei, vazei e peguei outra roupa Eu não sei quem é que tava lá, velho Então, eu nem tava gravando Vamos ver o que que vai dar aqui, velho Tem que cobrar o dinheiro, velho Vai logo, tiozão Daqui a pouco eu sou demitido Que eu não tô cobrando ninguém, tá ligado? É, mano Sim Marechal não é 50, mano Mas o general está aí vindo Ah, correto, irmão Porra Marechal tem um porra Opa, tudo bom? É que Tem várias pessoas tentando roubar As pessoas que tão passando por aquela loja ali na frente Irmão, eu vi um cara com um carro vermelho lá na frente Lá no posto Lá no último Tentando roubar, né, irmão? Exato Acho que ele tava assaltando os outros É, eles só puxaram a pistola pra mim Só que eu consegui me safar Tá, tranquilo, mano Cuidado com essa câmera aí, mano Tem gente que se pegar com essa câmera aí, já era Vou fazer nada, né, irmão? É, então Mas os caras, sei lá, não gostam Tipo qual? Quem? Muitos, mano Ah, nunca vi ninguém me falando merda pra mim com essa cor Só porque eu tô com essa cor Correto, correto Eles tão tudo pra aquela lojinha de lá Fui tentar entregar As garrafas de leite, né Foram vir assaltar Foram vir assaltar Minha sorte que o cara já não tava pistando É, exatamente É, isso aí, mano Deitaram te roubar lá também, irmão? Tentaram não, mano Forte a sua Os caras estão fortemente armados lá Vai lá, vai lá, mano Talvez os caras não estejam mais lá Não, tô lá assim Acabei de passar Pode de ter, mano Mas circula aí Circula e tá chegando os caras aí Que senão vai dar ruim pra você aí Aiê Forte Bota esse capacete idiota, mano Carro bonitinho Liga a moto aí, mano Esse motor aí tá deixando sujo, mano Tá Eu conversei com o advogado aqui Ele falou que eu posso conversar com o general, mano Tranquilo Que roupinha fia do caral, velho Pera, mano Qual é teu passaporte? Aproveitar e passar um paninho aqui no carro Até o cara chegar Irmão, tu lembra quando... Carra suja, hein, porra Outra porca 10.600 Deixa eu desligar o carro aqui Que vai acabar com a gasolina Chegou os caras aqui, mano Agora é da verdade Se eu vou pro Belaréu, não Carai Boa noite Tranquilo, irmão Boa noite Esse era o general, irmão? Esse era o general, irmão Esse era o general Correto Ele vim de Brasil, irmão Em nome de lá Agência De advogados O mesmo pediu para vim tá... Cobrando a estenda sobre um valor de 500 mil Certo, 500 mil Exatamente, senhor Eu quero saber se o senhor vai poder pagar hoje Sim, senhor, mano Pode ser hoje Tranquilo Correto Correto Eu posso passar minha conta Ou quer depositar dinheiro na conta do... Do... Do advogado Pode ser na zona mesmo, irmão Correto Minha conta é 24, irmão Carai, mano Olha o óculos desse cara, tiozão Deixa ele passar aí, tiozão Ih, foi fácil, hein, mano Carai Quinhentão, velho Quase me engasquei para pedir o cara aqui com medo do cara me dar um tiro Vamos ver Certinho, certinho, mano Certinho, mano O celular tocou aqui Correto, correto 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 Se vocês querem passar alguma mensagem para o advogado Tá tudo... Tá tudo tranquilo Terei como fazer um pouquinho mais rápido das coisas, irmão Isso que eu queria saber com ele Ah, sim, sim Falar para ele se ele consegue agilizar as coisas mais rápido, né? Sim, sim, sim Correto, correto, irmão Eu ia falar com ele, tranquilo? É... Só uma coisita Eu estava vindo para cá Tinha uns rapaz roubando para lá, irmão Sério? Vocês podem... Só pedir para conferir se... A escoltita, irmão Que era a escolta É, só para sair daqui, irmão Só para... Tranquilo, tranquilo Muitas graças Graças, irmão Vambora, vambora, mano Caralho, agora deu certo, hein, mano Agora só falta um milhão lá do outro, velho Vamos ligar o carro aqui Tinha uns caras roubando ali na frente, mano Cê é louco, velho Vambora, velho Caralho, meio milhão, mano Ou seja, eu vou ficar com 50 mil, né, velho Cinco por cento Não é isso? Cinco por cento de quinhentos mil é... É cinquenta mil, tio, ó Cinquentinha... Cara, que escuridão da porra, né? Onde que é o farol aqui? Ah, cadê? Ah, tá isso lá atrás aqui Esse farol apagado Tranquilo Passando por aqui, ó Aqui que estava tendo um roubo aqui, ó Neste local aqui, ó Ela tá de boa Pronto Vou fazer um cortezinho aqui Vou voltar lá no cara lá Vou passar o dinheiro para ele Vou pegar a minha parte Lógico Depois tem que ir lá falar com o Pedro, mano Então... Já volto Chegamos Nem consegui naquele carro ali Eu vi que ele andou um pouquinho para frente, mano Não vem com essa não, tiozão Vambora, vambora Ele falou que tá aqui no escritório aqui Então... Um pouco mais rápido Vambora lá passar o dinheirinho para ele Tranquilo, ó Será que ele tá falando 50% desse dinheiro ou do outro? 5%, né? Tranquilo, opa Tá bonito, hein? É, pô Fui lá, consegui Demorou um pouquinho, mas consegui pegar o dinheiro dele lá Ah, isso Passa só quanto para transferir aí? 29,37 Pode ficar com 5%, tá? Ah, tranquilo, então Vai ficar 450 para você, né? Isso Na verdade Se for 500... Você recebeu de quem? Eu recebi do general Ah, então no caso de meio milhão Exato Tá certo É isso mesmo? No caso é 475 para mim, né? Ah, então tá tranquilo, então Se você conseguir receber do rapaz lá Você pode ficar com 5% também Chegou pro certinho? Chegou Obrigado, Tonhão Ah, tá Ele tem um... Mandou rodar um recado pra você Que é pra você agilizar os negócios dele aí O general falou? É, o general Ele falou que é pra você agilizar um pouco aí as coisas Ah, eu sei o que que é um processo dele Ah, então Ele mediu só pra dar esse recado Tá Eu acho que eu vou ter que acabar indo lá Não, tá certo Correto Agora eu vou lá tentar cobrar do outro lá Ah, é uma pergunta Tá certo E se ele não tiver um milhão? Aí... Aí você vê se ele pode pagar pelo menos uma parte Eu não sei se ele tiver uma quantidade E caso ele também não tenha o 500 Aí você manda uma mensagem e negocia com ele lá Você tenta receber qualquer coisa aí Correto, correto Qualquer coisa que você conseguir receber já ajuda De boa, de boa Então deixa eu ir lá então pra resolver isso aí logo Tá certo, obrigado, Tonhão Valeu Vambora, vambora, mano Ah, a propósito Tô providenciando seu porte, viu? Ah, correto Valeu Falo Tá providenciando meu porte, mano É isso que eu quero, tio Deixa eu ir lá logo resolver esse negócio também, velho Do outro Aí ganhei 25 mil, mano Safe, né, mano? Minha mãe do céu, velho Nossa, sinal tava verde pra mim, mano Sinal vermelho pra ele, ó Aí quebrou, velho Tá tranquilo aí, velho? Nossa, cara Tô bem, velho Pô, sinal tava verde pra mim, mano Aí quebrou, hein, velho Nossa Eu tô errado, eu tô errado Caraca, quer que eu chamo o médico aqui, mano? Nossa, é, eu acho que eu tô... Será que eles vêm? Vêm? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, calma aí Sai voando, hein? Chamando aqui Beleza, beleza Valeu, cara Tranquilo, deixa eu ver se eles vão vêm aqui Qualquer coisa eu dou uma passadinha lá pra ver se eles estão lá Calma aí, fica aí que eu vou dar uma passada lá então Acho que eles não atenderam, não Beleza Não sei que eu tiver melhor Caralho, mano Parece que deu ruim, velho Olha a polícia aqui, federal Arrado, senhor Coloca a mão na cabeça Vai pra Transfiglio aí Sim, senhor Tá armado aí? Não, senhor O cidadão, vá com o local Tá saindo lá da... Da favela Ô, senhorita Sim, senhor, moro lá, senhor Vá com o local aí, tá tendo uma abordagem Vá com o local aí Só que eu vi uma mensagem do pessoal mandando sair de lá, eu saí rápido Vambora, deixa eu ver o cidadão Pode tá abaixando a mão ou pode tá virando pra frente Caralho, é um quadro, senado Pode tá me dando sua identidade aí? Posso, sim, senhor De boa Isso Seu Tonhão da Silva? Isso sim Isso sim Isso sim Isso sim é foda Tem alguma coisa de ilícita aí dele do carro? Não, senhor Pode regressar tranquilamente Positivo Tá aberto? Tá... Acho que tá sim, senhor Deixa eu dar uma conferida Positivo, tá limpo aí Pode tá seguindo seu rumo aí Dispõe da polícia militar Correto, senhor Um trabalho aí Obrigado igual a mim Pode tomar uma bala na testa Vambora, vambora Vai mandar esse cara encostar Vambora Deu sorte Deu sorte É, mano Tá dando um tiroteio lá na favela Fui lá Parece que é um lima que puxa eles pra favela É, mano E em mim também Mas tá de boa Percebi Que pariu Que pariu Todo vídeo tomo um quadro, velho Mesmo de terno, mano Tô de terno Os caras me param, velho Eu fui lá, só que na favela tá tendo tiroteio, mano Então mandaram vazar de lá, fi Mandaram a mensagem, tá ligado? Ninguém mandou, mano Foi uma mensagem Vou até avisar o coisa aqui O cara doido, velho Como tá de voltar e mandar um Uma porrada num merda desse, velho Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal É que eu esqueci de tomar o remédio antes de sair de casa, mano Só que o braço tá um pouco dando tique Ih, rapaz O camarada é importante aí, ó Tá de paletó De gravata Ah, trabalhando, trabalhando Ih, rapaz Trabalha com o que, doutor? É o que? Trabalha com o que, rapaz? Trabalha com cobrança, cobrança Cobrança? Eita, porra Vem cá, vem cá, vem cá Fala aí Tu cobra quanto pra cobrar o dinheiro aí que os caras tão me devem? Ah, aí depende, ok Eu tô contratado, não sou freelancer, não Quanto por cento tu cobra? Eu não cobro dos caras assim, eu não sou freelancer Eu só tô contratado Ah, você falou que ia cobrar doido, então eu já mando você cobrar o dinheiro não Os caras tão me devendo Ah, mas aí já não é comigo, pô Eu só tô contratado, é uma empresa, só Eu te dou trinta por cento Que isso, mas aí depende do cara, quem é que tá te devendo? Papai, eu não quero saber não, o cara dele é da minha mesmo Ah, aí é, mas como é que eu vou saber cobrar de quem eu não sei? Eu acho que esse carro custa trinta Não tá trinta não, na concessionária ele é cento e cinquenta, eu tô vendendo pelo mesmo preço aí Cento e cinquenta esse carro na concessionária? Eu passo uma aposta com você Deixa eu dar uma voltinha aí e ver se é bom mesmo então Bora aí, bora aí Tá tranquilo? Bora lá Tem outro aqui do mesmo também, ó Olha o outro aqui, do meu rosa Ah, eu vi ali Mas abre aí, mano Tá aberto já Tá aberto Ixi Ó, tá aberto não Aí Deixa eu ver se é bom mesmo Deixa eu ver se é bom mesmo Olha o ronco do bicho, como é que é Eita, opa Bichinha levando na frente, né, velho Esse aqui é nervoso Isso porque eu nem coloquei motor nele não Lá na mecânica, os caras mexem ainda mais no motor Pode crer, mano Tô querendo pegar um carro aí, mano Cara aí sim Pode crer, mano Tem só aquele Golf lá? Ah, eu tenho aquele Golfzinho Eu tenho um... 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 Um Opala Tenho um... Eu também tenho duas motinhas, tá abrigado? Ah, também tô querendo pegar uma motinha aí, mas os caras cobram um milhão Aí não dá não Aí é foda, mano É foda Eu comprei a minha por 40 milhões, velho Aí eu nem... Você é rico, né? Você é rico, né? Nada, nada Você é rico não, velho Que é porque eu... Eu tava descendo o morro ali Eu vi uma maleta, eu peguei e tava cheio de monas dentro Caramba Só rapaziada Aí ficou tranquilo Aí é foda, mano Aí é... Isso, mas tá de boa Achei que era erva-cidreira, mas era outra erva É, então Aí tem que quebrar, mano Eu achei que foi dinheiro, mas tá de boa Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora O Pedro mandou mensagem aqui e falou que tava indo lá na... Lá na favela, mano Deixa eu vir aqui Deixa eu entrar pra meu carro Agora tá deitadinho, hein? Ah, é, mano? Só a frente que tá destruída, né? Mas tranquilo É, porque o retardado bateu na... Na minha... No meu carro ali Pensei que ele até que vim pra cá Que eu ia dar um socão nele Então Mas fala aí Só tinha que falar um negócio com você Cheguei Mas tá tranquilo aqui, velho? Que mandaram falar que tá ruim, pô? Tá meio ruim, tá ligado? Pô, tá meio ruim, mano Não, mas assim Dá pra... Dá pra conversar Correto, correto Deixa eu te perguntar Deixa eu falar um negócio aqui Você quer a notícia ruim ou péssima? Se falar péssima Acho que é melhor pela ruim, mano Melhor pela ruim Ah, ruim Tá uma coisa sendo um perrengue atrás do outro É, então, então Mas aí só tô passando um recado, tá ligado? Aí você, que coisa Ah, ruim, mano É que... Pediram pra mim te cobrar um milhão, velho Por que tem um milhão? Falaram que é negócio de duas semanas Ah Eu não sei se é isso mesmo Mas só pediu pra eu vir aqui E a péssima É se você não pagar Tem uns juros De cinquenta mil por dia, velho Calma que tem uma merda aqui, mano Mas, tipo Na próxima semana, tá ligado? Se você não pagar Até a próxima semana Acho que é uns juros De cinquenta mil por dia Ah Aí eu só tô te passando um recado Se você não tiver aí Você vai ficar aqui na cidade ainda há um tempo? Eu posso tentar embromar ele há um tempo aí, mano Tipo Eu não vou conseguir segurar muito Cê sabe Não, o que eu tô pensando É apelar um pouquinho também Como ele tá querendo apelar comigo Tô ligado Tô ligado Só tô passando um recado Você vai ficar aqui na cidade há muito tempo ainda ou não? Vou ficar por aí Vou ficar por aí Tá, tranquilo Não, pode deixar que eu tô enrolado aqui Fala que eu não te achei Não, porque assim A princípio Eu te passo aos quinhentos aqui agora, tá ligado? É, não, não Mas ele falou assim Se você não tiver Passa o que você tem, tá ligado? Aí depois A gente vê aí, velho Melhor dia que você quiser pagar o restante Porque um milhão eu não pago não Não, tô ligado Pode pagar com a vida Eu posso pagar com a vida dele Dá licença, irmão Tá ligado? Dá pra negociar aí Se você quiser pagar menos até Paga duzentos, pô Fica com trezentos Depois você paga o restante Aí os caras vão ficar enchendo meu cego Não, eu vou dar um jeito ali Eu vou falar que você adiantou duzentos Aí você Aí os outros oitocentos Aí te dá mais, sei lá Uns cinco dias aí Não, não Vou dar quinhentos O cara O cara Desde quando a gente começou a fazer palestras Ele nunca falou que tinha um bagulho de juros Que tinha esse bagulho assim Não, mas aí que tá Ele falou que Ah, sei lá Mas ele falou um milhão Pra mim é Se tinha falado um milhão Uns dois já combinado Ele tá querendo tirar dinheiro Tá querendo tirar dinheiro Tô ligado? Ah, só quinhentos Ah, passa quinhentos Aí eu falo pra ele lá, mano Faz o seguinte, ó Vou te passar alguns quinhentos aqui, tá ligado? Fala na TV, ó Tranquilo, tranquilo E aí Qualquer coisa Depois você me dá um alô, viu? Não, eu falo lá Vou tentar resolver isso aí Vai esquecer as outras partes Vinte e quatro Exatamente Caralho Olha o pior que tá dando aqui, velho Meu Deus do céu Oh, que é isso aí, mano? O cara bateu no meu carro Porra Tá aqui o pai Filha da puta, velho Chegou aí? Chegou Chegou Beleza Eu vou tentar lá pra ele parar Encerrar nesses quinhentos mesmo, tá ligado? Não, senão ele manda vir falar comigo aqui na favela Tranquilo, tranquilo Manda vir toda a equipe dele Não, eu acho que vai encerrar nos quinhentos mesmo Acho que vou ver com ele Vou ver com ele Não, tranquilo, mas qualquer coisa eu manda ele vir com toda a equipe dele aqui Tranquilo, tranquilo, me ferro não, descrevo Não, tu tá tranquilo Mas eles vão tomar uma brincadeirinha nisso daí Ah, tranquilo, tranquilo Só vou passar o recado Esse é o recado que você tem? Pode falar pra ele? Não, fala assim, ó Estão querendo mais? Ah, eu vou falar assim, ó Se for pra cobrar mais Ele falou pra mim que só vai pagar quinhentos Se você quiser mais eu preciso ir lá conversar com ele Pra saber do restante o que que é isso E aí chama lá os três lá que estavam comigo lá Sei lá, era um bom ajudando deles O outro Pode crer E o Caio lá Tranquilo, tranquilo, eu passo a frente nessa parada De boa Aí depois eu dou um toque Se tiver livre, dá um toque celular Tranquilo, tranquilo Só não fica se envolvendo muito nesse bagulho de advogado Não, não, não Se é só pra ganhar uma grana só Mas eu já vou embora Depois vamos lá meter nossos corres Essa parada assim, tá ligado? Tranquilo, tranquilo Isso é só pra ter uma fachada Pros policiais não virem ficar enchendo só Tá ligado Temos que comprar uma soladeira e uma solda lá daqui a pouco É, né É verdade, daqui a pouco Que que é? Daqui a pouco vai ter um pouco Daqui a pouco não vai fazer uma centralização aí, entende? Uma centralização? Que é o banco? É, bloco 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 de carnaval Ah tá, então é banco É isso? Se você quiser ajuda aí em passar informação Algum tipo de coisa Eu vou vir aqui com o Reza, rapaziada Vê aí, vê aí Valeu Tranquilo Valeu 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 Tranquilo, mano Tranquilo Se não fosse Se não fosse eu cobrar alguém Vim aqui, velho Olha que merda Bateram no meu carro, velho Deixa eu ir lá conversar com o cara lá Vambora Vambora Caralho, os caras estão querendo fazer banco central, mano Se bobear ajuda ele nessa Eu tenho já um Tá ligado? Esse trampo aqui é só pra ter, tá ligado? O policial fala assim Ah, o que que você trampa? Ah, o trabalho Cobrador aí, mano Cobra aí, vou usar divulgado, não sei o que Safe do safe, mano Central, mano Banco central pode dar ruim, velho Mas pode dar muito dinheiro Esse aqui é um foda, velho Cheguei aqui O cara já tá aqui já, ó Eita, porra Deixou o Ferrari aberto Parece que é doido, mano Isso aí tá Tá rico, hein, mano Vambora aí Opa Ô, Tonhão Tranquilo? Tranquilo Tranquilo Tipo, tem que passar o dinheiro aí Do rapaz Recebeu? Consegui, mas Pode falar aqui, velho? Pode, pode Daqui é meu amigo índio Ah, sim, cara Então, é o seguinte Eu consegui pegar 500 Ele falou que só tá devendo 500 pra mim Ah, 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 ah Ai, ai, tá bom Tá bom, pode ser Aí ele falou se você não Quiser pegar lá o restante Você ia conversar com ele lá Que ele só pagou 500 Não, tudo bem Eu vou mandar um e-mail pra ele Qualquer coisa Tranquilo Pode ficar com 5%, tá? Beleza, qual que é a sua conta mesmo? É, 29,37 E é isso também Queria aceitar o trabalho, irmão? Cobrar lá o Os KK? Nada, nada disso, velho Você é louco Você falou que o cara lá mata? Deixa tranquilo aqui Foi isso aqui, Diego Certo Certinho Por hoje eu acho que não vou precisar não É o pessoal que precisava Essa daí Se eu puder passar um recado lá pro Rapaz que você acabou de cobrar Sim Pede pra ele tá mandando um contrato pra mim assinado Que até agora ele não assinou essa porra Correto, corre A propósito, o rapaz lá ele te tratou mal? Alguma coisa assim? Não, não Foi tranquilo Foi tranquilo, foi tranquilo Beleza Deixa eu ir lá então Tá tranquilo Obrigado 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 Tá certo Obrigado Valeu, bom trabalho Falou bom trabalho pro senhor também Não, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Que grandinha que eu tenho 233k mano Já ganhei 50 mil só hoje Brincando Tá ligado Então é o seguinte Deixa aquele like Compartilha Pode ser que no vídeo amanhã Vai ter um Assaltinho aí Pode ser Eu não sei Mas depende dos cara lá Então valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Antes de acabar o vídeo Deixa eu mandar um salve aqui pros novos membros Que é o Marlon Mais um Chapado Menor Gamebr Lucas Baches Thaleson Teixeira E Dark Power Esses aí são os novos membros E também Para os novos Os 10 primeiros comentários Cadê Pietro KDS TSW X Crazy Ó Cadê Careca da Nick Mano Guga Game André Cossin Ryan Henrique Júnior Carvalho Biauzin Ryan Free Fire E VTK 139 Se for os 10 primeiros comentários Demorou Então se você quiser aqui Tem que ser os 10 primeiros comentários Então quando o vídeo sair Já tem que estar aqui há muito tempo Então seja rápido Você vai ganhar um salve aí Demorou Então valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau